Oiê! Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí a minha rotina de segunda-feira. Então hoje é segunda-feira por aqui, eu já vou começar a pegar aqui o segundo andar, né, principalmente os quartos. Hoje eu quero focar nos quartos, então eu quero tirar a roupa de cama, quero passar o aspirador, passar pano bem bonitinho, tirar o pó ali das mesinhas e enfim. O que eu for fazendo aí nessa segunda-feira já é depois do almoço, né, já levei as crianças na escola, então já retornei, já quero começar a fazer aqui. Confesso que o dia, né, começou com um sol maravilhoso, mas agora já deu uma nublada e tá meio chuviscando, então eu ia deixar pra tirar a roupa de cama em outro dia, mas como eu já planejei, né, o meu dia aí, eu já vou tirar, vou deixar lá embaixo e qualquer coisa eu lavo amanhã, né, que a previsão é sol também, vamos ver. Tá querendo começar a chuviscar ali, eu tenho bastante roupa também no varal, então vamos ver o que eu vou fazer, mas eu vou tirar a roupa de cama, que é a principal tarefa de hoje, né, tirar a roupa de cama, passar um aspirador e passar um pano aí, tirar o pó na casa. Não vou pegar o banheiro hoje, eu acredito que o banheiro eu já faço amanhã, na terça-feira, e daí eu já começo a semana aqui em cima com o segundo andar, tudo organizadinho, tudo ok. E daí quarta e quinta eu já passo lá pra baixo, pra daí ir pro final de semana aí com tudo ajeitado, né. Então, vocês vão acompanhando aí a minha rotina de segunda-feira e bora lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Só foi eu falar que tava começando a ficar nublado e a chuviscar que abriu um solão. Então, já coloquei roupa de cama aqui, ó, no quarto da Rafa. Já terminei o chão. Meu quarto também, vocês viram, né, já ajeitei. Eu tô com os tapetes ali na sacada, secando, porque eu lavei, né, os tapetes aqui que ficam na beira da cama. Então, eu já seco, coloco de novo. E tinha bastante pó, porque nós estamos em obra. E acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês, né, mas a gente aumentou o muro aqui na lateral de casa. Então, esse muro aqui que era baixinho e tinha uma cerquinha, né, a mesma cerca que tem ali na frente do condomínio. De arame enfarpado assim, a gente tinha aqui, a gente não gostava muito. Então, a gente ergueu o muro também. O nosso condomínio, ele vai passar por pintura agora, como vocês podem ver, ó. Tá todo desgastado, né, as paredes deles ali. Então, a gente já aproveitou que o condomínio vai ser pintado, então já vamos deixar essa paredinha aqui bem bonita. E erguida já, né, pra fazer um acabamento e daí já pinta. As cores aqui do sobrado também vão mudar. Hoje é marrom, né, um marrom e um amarelinho. Cor assim, que nem ali do muro, né, do condomínio. Então, é bem clarinho. Mas parece um amarelinho no vídeo pra vocês. E vai ficar tudo cinza agora. Um cinza mais escuro e um cinza mais claro. Vai ficar mais... É um ar mais renovado, né. Eu gosto bastante e não posso falar muito, né, que a minha casa dentro já é em tom de cinza e branco. Então, eu gosto bastante. E eu acho que vai ficar bem legal. Mas tá dando uma trabalheira, né, porque deu uma semana de chuva praticamente. Hoje que tá dando esse sol aí maravilhoso. Eles até colocaram lona porque choveu bastante. Provavelmente amanhã já tira, mas quando eu tirar eu mostro pra vocês bem certinho o murinho ali. E aqui está uma bagunça. Ó, tem tijolo, areia, madeira. Minhas roupinhas estão secando ali no sol. Aqui também a gente vai fazer uma calçada. Não vai mais ter as pedras, então vai vir cimento até ali também. Então, a gente vai colocar depois uma calçada. E depois, o último passo vai ser trocar esse porcelanato aqui na frente, né. Essa cerâmica, a gente vai colocar um porcelanato. Mas, então tinha bastante pó aqui, eu tirei o pó daqui. Tirei o pó aqui do computador também. Já arrumei a caminha da Rafa. Aí, agora eu vou partir pro quarto do Léo. Tinha colocado os brinquedos ali pro aspirador. Roubou, ele já aspirou ali embaixo da cama pra mim. Que agora facilita aqui, né. Então, só venho aspirando a parte do tapete, que eu já lavei também. E já tá bonitinho. E essa parte aqui. Aqui no quarto do Léo é mais rapidinho. Vou primeiro fazer a cama dele. Daí, depois já venho passando pano e aspirador. Daí, depois já venho passando pano e aspirador. Daí, depois já venho passando pano e aspirador. Tchau, tchau Tchau, tchau Finalizei por aqui então Cama do Léo arrumado Só os brinquedos aqui eu deixei Jogado ali, não vou arrumar hoje Aqui já ajeitei, né? Passei o espirador no tapete, passei paninho O banheiro eu não mexi Porque eu vou lavar amanhã, tá? Só passei um pano aqui E passei um pano no chão, né? Aspirador e pano Só pra não... A poeira, né? Não ir pros quartos, enfim, já que eu limpei o quarto Dei uma passadinha Mas eu vou esfregar box, enfim Pia e vaso amanhã na terça-feira Então hoje é só A manutenção mesmo E o meu quarto, quarto da Rafa Já mostrei pra vocês, né? Já estamos no final do dia Aqui também só passei um aspirador e um panozinho, tá? Só pra tirar o pó Mas eu preciso pegar essa escada pra esfregar Ela tá meio encardida Mas então foi isso Tô acabada por aqui agora Já é o finalzinho da tarde, já são quatro e pouquinho Eu só vou ajeitar a louça do almoço lá embaixo Que eu não consegui ajeitar, né? E vou tomar um banho E vou buscar as crianças já na escola Então hoje eu separei o dia só pra fazer os quartos mesmo E eu acabo demorando Porque daí tira a roupa de cama Põe a roupa de cama pra lavar Daí a máquina parou Daí eu fui lá colocar mais roupa Então você para muito tempo, né? Você acaba perdendo tempo também na limpeza Então... Por isso que eu só fiz os quartos aqui, né? Amanhã eu vou pegar o banheiro Pra deixar tudo certinho aqui em cima E daí provavelmente quarta e quinta-feira Eu pego o andar de baixo ali Aí assim eu vou fazendo um pouquinho Todo dia eu não saio me matando num dia só E a casa fica limpinha também pro final de semana aí Pra gente poder curtir Também não dá pra fazer muita coisa agora Como eu mostrei pra vocês ali por conta da obra, né? Vem muito pó Por mais que você feche a janela, né? Não tem como Vem pó Principalmente a areia que tá ali na frente de casa Acaba entrando também ali dentro de casa Então... É, o aspirador eu tô passando praticamente todo dia aí O pano um dia sim, um dia não Então... Provavelmente amanhã eu lavo o banheiro E lá embaixo eu tenho que dar uma passada de pano também Pra tirar a areia, né? Aquele aspecto da areia E é muito ruim Mas enfim Eu vou finalizando então esse vídeo aqui com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Por favor, curta muito esse vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Beijo Tchau! Tchau!